Cara, voltando um pouquinho mais pro Arzone aqui, eu queria saber a sua opinião no seguinte, se você acha que o Arzone tem um potencial pra ser um jogo relevante, competitivamente falando, por muito tempo, assim como é, tudo bem que não é um jogo de, eu vou usar o exemplo do Fortnite, vai, que por mais que perdeu uma grande parte do público, competitivamente falando, o Fortnite é muito, muito forte porque direto tem muitos campeonatos, valendo muita grana, qualquer um pode participar, e é uma coisa que a gente não vê dentro do Arzone. Qual é a sua visão sobre isso? Então, o Arzone, eu sinto que ainda, ele tá tentando se encaminhar pra esse mundo competitivo, mas eu acho que eles tem que arrumar muita coisa no jogo, por exemplo, o lobby privado, que o pessoal gosta de fazer campeonato em lobby privado, é muito simples, bugado, tipo, você não consegue banir coisas ali, caso você queira tirar, sei lá, stun, death silence, coisas assim, tem muita coisa no Arzone que ainda precisa melhorar, pra melhorar esse mundo competitivo, tem muito campeonato na gringa, só que eu sinto que é feito de uma forma muito, putz, eu não tenho a palavra exata aqui, mas... Nas gambiarra, né? É, na gambiarra, é feito na gambiarra, porque o jogo não dá suporte realmente pra competitivo, o Fortnite não, o Fortnite tem toda uma estrutura diferente pra isso, se eu não me engano tem modo ranqueado lá, alguma coisa de torneio também, dentro do jogo mesmo. Modo arena, né? Sim, modo arena, então o jogo conseguiu estruturar, ter uma estrutura ali competitiva, montar uma estrutura competitiva. Warzone ainda não, mesmo o pessoal fazendo na gambiarra, funciona bem, mas eles podiam investir um pouquinho mais nisso, eu acho que Activision podia investir um pouquinho mais nisso pra melhorar mais ainda e manter o jogo, né? Porque o meio competitivo faz o jogo durar por mais tempo. Rainbow Six tá aí até hoje, meu Deus do céu, Rainbow Six é um jogo incrível. CS, desde 2012, CS Go no caso, né? CS Go também, então o meio competitivo é importante pra vida do jogo, pro jogo continuar caminhando. Com certeza, eu concordo plenamente, não sei qual que é a visão que eles têm em relação a isso, há quem diga que o Warzone não é um jogo competitivo e a galera que força e tal, que nunca foi a ideia deles, então assim, é um caminho a se seguir, né? Se você quer um jogo totalmente casual, beleza, também não tá errado. Mas pensando no mercado, como você falou, pô, tu fazer um jogo que pensa nessas paradas competitivas, realmente, cara, é de se pensar, porque tem um público muito grande, né? E tem muita grana envolvida, né? Tu vê aí campeonatos de Rainbow Six, Fortnite, Free Fire, cara, valer na casa dos milhões, mano. Isso é muito absurdo. Você, por exemplo, quanto que você já ganhou, além dos dois mil reais, você já ganhou mais dinheiro em outros campeonatos, não? Já ganhei em outros campeonatos, mas eram campeonatos amadores, né? É coisa que a gente fazia até entre amigos, campeonatinho pequeno. Então, acho que campeonato mesmo que eu ganhei uma quantia legal, tipo esses dois mil aí, foi o da Dell. De resto, eu nunca fui muito competitivo nem nada, era sempre jogar casualmente, ou entre amigos, fazer um campeonatinho ali, e é isso. Mas o da Dell foi o que eu ganhei mais. Ah, da hora. Eu gosto dos campeonatinhos entre amigos também. É tipo quando eu era moleque, e a gente fazia aquele contra valendo uma coquinha, valendo uma dolly, né? Na época que a gente não tinha tanto dinheiro, né? Era essa a mesma pegada, né? Era essa a mesma coisa. Obrigado.